DJ Prasino, eu vou dar a minha noite Daqui a pouco tá aparecendo o Fab City Falando Eu meوسido Datã Daqui a pouco tá aparecendo o Fab City Falando Daqui a pouco tá aparecendo o Fab City Falando Teta, porceta, teta, porceta, teta, porceta DJ Brasileiro, derrota a minha noite Vocês que se foda, vou barrar ovo mesmo na vida, na ligadura Vocês que se foda, 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 foda Vocês que se foda, 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 foda Vocês que se foda, foda, foda Pod, 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 pod pod, 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 Daqui a pouco tá aparecendo a sua vida falando Teta, teta, tuceta